Você está planejando viajar a passeio, a negócios ou fazer um intercâmbio? Então você vai fazer um seguro viagem através do meu hotsite, o Affinity Seguros. Adicione o cupom SCOOTER20 ao final da compra e terá 20% de desconto através do canal Scooter Experience, exceto para viagens de moto. Clique no link aqui embaixo na descrição para entrar no meu hotsite e faça uma viagem sem preocupações. E aí 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 Partiu Ushuaia Não cara como você é boa você tá indo para o norte É ansiedade Faltam 35 dias ainda E a ansiedade já tá batendo Tá tudo pronto, parece que não tem nada pronto Então Partiu São Paulo Lá na Unique amanhã Fazer a última revisão da moto A moto tá com 10.500 km Vou fazer uma revisãozinha bem detalhada daquele padrão Unique E voltamos Hoje é segunda, dia 30 de setembro de 2024 Era para eu ter pego a estrada ontem, mas ontem tava alto dia E como eu tenho poucos finais de semana de folga Eu decidi que eu ia passar o dia com a minha esposa Subimos a 282 pra Rancho Queimado dar um rolezinho lá, almoçar Ponemos aquela picanha Compramos morango E passamos o dia juntos E aí decidi pegar a estrada hoje Então são 692 km até o meu apartamento lá em São Paulo Hoje eu vou chegar, talvez eu visite o Erivaldo Pra quem não se lembra do Erivaldo Ele foi um dos primeiros caras aí que eu fiz amizade E é um cara surreal Eu fiz amizade com ele logo no início do canal Ele já pernoitou lá em casa duas vezes em viagem Inclusive na época da crise dos combustíveis Ele tava lá Ele já veio de N-Max, já veio de Tiger Com a esposa na época da crise do combustível E já veio com aquela Aquela Roadster Que eu até filmei de 2.500 cilindrados Eu esqueci o nome agora E ele se acidentou de moto Há um ano e meio, de moto não, de bicicleta Eu fui atropelado E até hoje eu não fui visitar ele Eu tô toda semana em São Paulo Mas todo tempinho curto que eu tenho em São Paulo Eu aproveito pra ficar com meu filho Então talvez eu visite o Erivaldo hoje Eu tô com saudade desse cara aí que é fenomenal Eu acabei parando de pedalar Depois que aconteceu isso com ele Porque hoje eu tenho filho pequeno Então é uma coisa que me preocupa muito E também talvez eu vá visitar o Luca Meu pequeno que mora lá na Zona Norte São Paulo talvez eu visite ele hoje ou amanhã Eu tava com ele há dois dias atrás lá em São Paulo Mas é difícil ficar longe né Filho pequeno é complicado Aí tudo ele fica Mas eu quero ficar contigo papai E fica todo gesticulando né É difícil ficar longe mesmo Então Hoje o tempo tá meio meio esquisito Mas tomara que não chova E que eu faça uma boa viagem até lá É a primeira vez que eu vou pegar literalmente A estrada com essa moto Vamos ver como que ela se comporta aí A principal coisa que me preocupa É a autonomia dela que eu acho baixa E aí não tem jeito Tô carregando um galão de 5 litros ali Me dane-se Tá escondidinho dentro do baú Com a minha bagagem em cima Mas é isso Eu não vou arriscar ficar viajando com ela Se a cada 200 km ela já entra na reserva Então eu prefiro não passar perrengue aí Não ficar naquela loucura de A cada 150 km vai ter que parar pra abastecer Eu não gosto de parar pra abastecer toda hora Gosto de fazer long range Então Eu prefiro levar o galão E é isso Acompanhe a viagem aí E eu aviso no Instagram O horário exato que eu estarei na Unique amanhã Quando eu vejo carreta da Fedex Eu fico até traumatizado Quem acompanha o canal aí há mais tempo Sabe que a gente tomou um pau Duas X-Max Tomamos um pau de uma carreta da Fedex No deserto do Atacama Entre... É Antofagasta e Los Amigos Mas tomamos um pau bonito 150 As duas X-Max E a carreta ainda deu piso Que ainda vai tirar onda Quando eu vejo uma carreta da Fedex Eu fico até ansioso Eu esqueci de compartilhar a localização em tempo real com o pessoal aí do grupo Já tem uma galerinha aí apoiando É assim que eu parar no pedágio ali na frente Eu já dou um bom dia ali Compartilho as fotos e... E a localização em tempo real aí pra galera que tá apoiando aí o canal Principalmente um agradecimento especial aí ao Paulo Cesar Heibnitz Esse tanque foi pago por ele Ele é um cara que ele não é membro Mas ele faz doação de pics todo mês E... Muito obrigado aí ao Paulo O Paulo tem uma X-Max Mora aqui em Floripa A gente não se conhece pessoalmente Ainda Mas... Eu só tenho a agradecer aí ao Paulo Porque é um grande incentivador Do canal E é isso Bora seguir viagem no pedágio E eu paro pra compartilhar a localização com o pessoal Até com a minha esposa eu esqueci Acabei saindo meia hora atrasado E aquela ansiedade de não esquecer nada Acabei esquecendo de compartilhar a localização aí com o pessoal Vou contar uma curiosidade pra vocês Que... Infelizmente eu comecei Infelizmente eu comecei no mundo das motos né Das scooters em 2016 Mas eu tenho bastante experiência em viagem É... Vou começar aí minha terceira viagem internacional E eu vivo na estrada né Praticamente... Cara, 99% do meu tempo E eu vivo na estrada E... Vou contar uma curiosidade pra vocês Vocês sabiam que geralmente os acidentes de moto Pra quem viaja Acontece mais no primeiro dia e no último O primeiro por conta da ansiedade Que a pessoa quer ganhar tempo e acaba saindo muito acelerado de casa E eu sempre faço o contrário O Fábio sempre sendo do contra né Eu sempre começo De forma bem suave Pra deixar passar a ansiedade E aí depois gradativamente eu vou aumentando Um pouquinho a velocidade E... O exemplo disso é que a viagem pra Ushuaia Primeiro dia vai ser Floripa São Borja 868 É a primeira... Maior quilometragem da viagem Depois vai ser no último dia 21º dia Chuí Florianópolis 967 se eu não me engano 947 Até minha casa Então os dias que mais dão acidente É no primeiro e no último O primeiro pela ansiedade E o último pelo cansaço O dia mais longo da viagem Vai ser no último dia Então no dia anterior Vou ter que descansar bastante Pra poder aguentar essa pegada aí Só que tem um porém Eu vou botar essa quilometragem por dois motivos Primeiro É um percurso que eu já conheço Quando começar a bater o cansaço De Porto Alegre até Floripa É tudo duplicado Então é um percurso que eu conheço Posso viajar a noite Farol da Cruicinha é excelente Pra viajar a noite Então não tem problema de viajar a noite Nesse percurso É um trajeto que eu conheço bem E também porque eu tô muito bem preparado fisicamente Eu não tô na forma De quando até 2019 Que eu tava fazendo um Ironman Atrás do outro Já completei sete aí Pra quem não sabe Eu também sou triatleta Ultramaratonista Eu tô sempre me preparando fisicamente Mas depois veio a pandemia Veio o nascimento do Luca E... E... Se tudo correr como planejado Se tudo correr como planejado Eu vou fazer aí Vou pegar a chave da minha casa Pra ele entrar na minha casa Se ele quiser É... Isso é uma coisa que atrasa a viagem Pelo amor de Deus É o primeiro pedágio Cobram 2,40 de moto Pegar essa fila toda Que complicado, cara Vou aproveitar e mandar a localização aqui pro pessoal A dica que eu dou pra vocês Sempre paga no cartão de débito É mais rápida Olha o tempo que eu levei pra passar o pedágio 7,43 Com certeza fiquei mais de 4 minutos ali parado Esse é só o primeiro pedágio Tem 11 ainda pela frente Cara, isso aqui é um atraso de vida É um atraso pro Brasil Pedágio é um atraso pro Brasil Não resolve nada Caro As rodovias são todas desburacadas E... E é isso aí, desse jeito assim, ó Aumenta fácil aí uma hora de viagem Fácil, fácil É pra se indignar É uma hora e dez de viagem até agora E a viagem não rendeu nada até agora Vai, filho Gentileza gera gentileza A viagem não rendeu nada até agora Muito trânsito, muito trânsito Não dá pra ficar seguindo o fluxo Senão a viagem leva três horas a mais Não adianta, tem que andar no corredor Porque senão Foi assim em Floripa Foi assim em Itapema Foi assim em Balneário Camboriú Agora aqui entre Itajaí e Navegantes A mesma coisa Esse horário é terrível E aí não dá Vamos deixar o gurizão passar aí Que... Ele deve tá indo trabalhar, tá com pressa Eu tô de boa Só que não dá Tem que andar no corredor, não adianta Sei que em rodovia não pode Mas... Infelizmente não dá Senão a viagem vai levar três horas Aí se é pra levar Todo esse tempo e ficar andando no fluxo dos carros Eu vou de carro É isso que a galera não entende Ó, e o cara trancando o corredor Tá com garupa passeando E aí é isso, né cara? E aí... Ele tá de boa Tá de boa zona, ó Ó, de pão E é isso aí galera Viagem é assim Pega de tudo na estrada Aí passa a entrada da cidade e o fluxo continua É só porque a galera vai entrando devagarzinho Parece uma procissão Daí a gente acaba tendo que acelerar O tempo que a gente perde em pedágio e trânsito A gente tem que compensar depois, ó Viu? Gentileza gera gentileza Uma coisa que eu sempre faço galera Quando eu vejo um caminhão Eu tô na pista da esquerda Eu vejo um caminhão na direita Vindo embalado pra ultrapassar E aí ele é obrigado a frear só porque eu tô vindo O que que eu faço? Dou um sinalzinho de luz e mando o cara entrar Porque até ele conseguir embalar o caminhão de novo Vai demorar, entendeu? Cara, façam isso que vocês nunca vão ser fechados Vai por mim Eu tenho experiência em relação a isso E aí muito provavelmente O cara vai entrar pra direita Tu vai ultrapassar ele Tu não perdeu nada de tempo E ele ganhou dois minutos do dia dele E ele vai te agradecer muito por isso Além de tu não ter se colocado em risco Que é o principal Porque muitas vezes eu acho que ele pensa que tu vai Esperar ele ultrapassar E tu pega e se enfia Ele não te vê E acaba te fechando Como já aconteceu com o Erivaldo Que ele tava lá com a moto dele Vindo pra minha casa aqui em Floripa E ele foi trancado Mesmo com a moto dele super barulhenta Buzinou tudo Não adiantou O cara trancou ele aqui, ó Quase que ele morre Então Tem que ficar sempre atento, galera E gentileza gera gentileza Bom, é a primeira vez que eu viajo literalmente com a Cruisin Tiro mais longo A moto tá com 267,5km E ainda tá com dois risquinhos Ou seja, ela vai passar de 300km com um tanque fácil E isso, de certa forma Me traz uma tranquilidade muito grande Porque Era uma preocupação que eu tinha Em relação à autonomia da Cruisin Eu me acostumei Me acostumei mal, né Com a autonomia da X-Max Que dava aí Quase 400km de autonomia E a Cruisin Não tem isso, né E como eu tenho andado só na cidade Ela tem feito 23, 25 Porque é meu modo alucinado de andar Com 250km Ela já entra na reserva Eu não vi agora Nem sinal de entrar na reserva Tá bem longe E a Cruisin também tem 300km Eu tô muito surpreso E ainda tá com risquinho Ou seja, quando descer esse último Aí eu tenho mais um minuto ainda Mas, cara, não vou arriscar, né Na reserva que eu tô no banho Mas de agora É a hora que eu descer Eu trouxe com risquinho Explicamente eu teria um risquinho E eu tenho um risquinho na tarde Então eu passei tudo 3 varinhas de viagem De 90km Agora eu vou ter que parar pra usar o galão 327km e acabou os postos Simplesmente acabou Passou de 300km e acabou Eu tô preocupado Porque agora ela vai acabar o combustível E aí pra não É pra evitar problema maior Eu vou ter que parar num canto aí E usar o galão Bom, deu 334km Já tá na reserva da reserva da reserva Eu resolvi parar Não vou arriscar Agora vamos abastecer ela Carregar a GoPro que também tá sem bateria E ver o que dá Aproveitar pra usar o banheiro aqui Bom, eu não usei os 5 litros Só coloquei um pouquinho Só pra chegar até o próximo posto Porque a gasolina é só pra emergência Então eu não vou encher o galão agora Ó, deu 334,600 Já enchei o 2 Tem um posto a 21km Ai ai É isso aí galera Perrengue A gente não esconde nada É assim mesmo Vivendo e aprendendo Claro que eu faço isso porque Eu gosto de arriscar E eu tenho um galão né Então, por isso que eu arrisco Se eu não tivesse um galão Jamais faria isso Por isso, não sigam o que eu faço tá Isso tudo serve como teste Pra ver a autonomia da moto E tudo E assim a gente vai indo Tá fazendo o teste Bele? Tá filmando? Tá Devo ter colocado aí acho que 2 litros 2 litros e meio Daqui a pouco ela entra na reserva de novo Ó, acabei de sair do abastecimento E a placa que eu tanto desejava E eu não vi Se tivesse olhado um pouquinho mais adiante Mas mesmo assim 4,5km Acho que não dava pra chegar Foi um baita do azar Rodei 35km Com o último litro Ou seja Fui com a mão bem levezinha Já no modo Sobrevivência mesmo E é isso galera A gente arrisca né Claro que tudo isso Porque eu tenho um galão Como eu falei Se eu não tenho um galão E eu tô numa região Onde eu conheço Como essa aqui Entrou na reserva Eu já abasteço Só que eu não esperava que De Curitiba pra cá Não ia ter mais posto É isso Vivendo e aprendendo Agora eu paro ali Encho o tanque E sigo viagem E assim Tchau E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir. Faltam ainda 360km até São Paulo. A gente vai curtindo aí o rolezinho. 11 horas da manhã. Tá cedo. Deu uma esquentada agora porque... Quando eu subi a serra deu uma esfriada legal. Tava nublado. Mas agora... Mas agora tá de boa. A moto até saiu da reserva agora. Agora parece que a gasolina... Deu uma expandida por causa do calor. Então dá pra seguir mais... Mais um pouco ainda. Sem parar. Vou parar nesse posto aí na frente. Postos pelando a 28km. Que aí ela já vai entrar na reserva de novo. Assim eu abasteço. Já almoço. E toco até onde der. É, agora daqui pra frente é isso aí, ó. Obras. Olha isso que eu vou pegar agora. E a moça falou que tem já posto adiante. E a gente tem que pegar o corredor, né? Não dá. Viajar de moto é isso. A gente vai se enfiando. Essas coisas que atrasam a viagem. E pior é que eu acho que tá uma pista só. É, uma pista só. Pelo amor de Deus. Essas coisas é que são chatas. Eu preciso colocar a luva ainda também. É só quando chegar no... Velocidade cruzeira. Bom, o negócio é esperar, né? Tem o que fazer. Atrás de viagem. Aquelas pessoas assim que notam mais os detalhes, né? Vão perguntar. Ah, Fábio, trocou o suporte da Gubi. Por um suporte desse aí de celular. Por que que eu coloquei? Na verdade o suporte da Gubi tá ali atrás, ó. Eu só tirei a parte onde gruda o celular. E coloquei esse aqui por dois motivos. Primeiro, poderia ser que eu pegasse chuva na estrada. E a minha... O meu celular hoje não é a prova d'água. Além do que tá com a tela quebrada. Então, quando eu vim ano passado, eu me ferrei por causa disso. Que a tela tinha sido quebrada. E entrou água. O celular da OPT. E... Porque estão roubando celular em São Paulo. Quando tu tá parado no semáforo. E até alguns motokas passam do teu lado. E puxam o celular. Então eu resolvi colocar esse suporte aí. Eu vou levar ele na viagem. Pro Ushuaia. Mas... Vou usar o da Gubi. Quando precisar, só parafuso ali rapidinho. E coloco ele quando estiver chovendo, né? Porque na Argentina não é que nem o Brasil. Não tem perigo de roubo que nem aqui. Então pra andar em São Paulo, eu vou... Ter que andar com ele assim. Ou no intercomunicador e andar com ele no bolso pra... Nos lugares onde eu não conheço, né? Pra evitar ser roubado. Porque é complicado. Tem vários vídeos aí na internet. Dos caras passando aqui, metendo a mão e puxando o celular. Saindo vazado de moto. E aí é complicado, né cara? O Brasil realmente não é pra amador. Por isso que eu coloquei esse suporte. Mas ele não vai ser esse suporte que eu vou fazer a viagem com ele. Pô, eu queria ir cortando. Mas tem a PRF ali na frente. Apesar de que... Não é pista dupla, né? Então acho que eu posso ir cortando aos pouquinhos. Não é pista dupla não. Não é linha contínua, né? Acho que eu consigo ir cortando aos pouquinhos assim. Tomara que a PRF não me pare, né? Porque eu fiz isso. Porque eu não tô em linha contínua. Então teoricamente não tem porquê eu levar uma multa. Aquele pouquinho de gasolina que eu tinha colocado aqui. 370 quilômetros. Agora ela acabou de entrar na reserva de novo. Como eu já vou parar pra abastecer. Eu não vou voltar a encher o galão. Porque o galão é só pra emergência. E agora quando eu parar pra almoçar. Daí eu já abasteço a moto. E eu não vou mais encher o galão. Só pra emergência mesmo. Então querendo ou não essa paradinha rápida. Acabou me fazendo ganhar bastante tempo. Porque geralmente quando eu paro em posto. Acaba demorando muito, né? Você tem que entrar lá dentro pra pagar e tal. E agora vai dar 4 horas de viagem. E eu rodei 372 quilômetros. Contando que pedágio, trânsito. Trânsito lento e tudo. Até que a viagem tá fluindo muito bem. Acredito que daqui mais umas 3 horas e meia. Eu já estou em São Paulo. E eu não costumo parar muito em posto também. Porque eu não sinto essa necessidade de me esticar. Parar cada 2 horas pra se alongar e tal. Não. Geralmente eu paro só em posto pra comer e abastecer. No banheiro eu já fui. Então acredito que a viagem vai ser mais rápida do que eu imaginava. Agora faltam 88 quilômetros pra chegar no meu apartamento. Lá em São Paulo. Logo, logo. Ela já vai descer o segundo risquinho e entrar na reserva. Pra fazer o segundo abastecimento. Tô impressionado com a autonomia da moto. Agora parei pra fazer o segundo abastecimento. E entrou na reserva com 274 quilômetros. Faltam 60 e poucos quilômetros pra chegar em São Paulo. Agora é só chegar e ser feliz. Agora eu vou descaracterizar tudo. Tirar luva, tirar GoPro e tudo. Pra não parecer um turista. Alvo fácil pra bandido. Bom, cheguei aqui no destino. 7 horas, 40 minutos, 12 segundos. Aqui marcou 637 quilômetros, mas às vezes ele fica sem sinal. Correto é... 692. Velocidade média 83.1 quilômetros por hora. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Caso queira me pagar uns 200ml de gasolina, pode clicar em valeu demais, que vai ajudar muito. Também pode contribuir para o crescimento do canal, tornando-se membro e ter acesso a conteúdos exclusivos feitos para vocês. Por apenas R$ 2,00 mensais, você terá acesso a tudo e seu nome aparecerá nos créditos para sempre.